Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e muito obrigado pelos 44k de inscritos. Em breve a gente vai chegar nos 44.444 inscritos para virar o canal do Jim. E em um 10 meses atrás, a Riot disse que para o ano de 2023 teremos a volta da loja de essências azuis. Para quem nunca viu uma loja de essências azuis, eu vou deixar dois vídeos no formato de card. Um mostrando as cromas grátis por essências azuis dessa loja e o outro com skin grátis, mais alguns outros conteúdos presentes nessa loja. A data exata não foi confirmada pela Riot de quando a loja de essências azuis vai chegar. Apenas foi dito que vai chegar no verão americano, que é alguma data entre 21 de junho até 23 de setembro. No dia 5 de junho, o Rioter Bright Moon confirmou que teremos uma nova atualização para a loja de essências azuis em breve. Nas palavras do Rioter, devemos ser capazes de atualizar todos vocês sobre a loja de essências azuis nas próximas semanas. A equipe acabou de concluir muitas mudanças ocultas que tornarão o empódio de essências mais estável e menos codificado à mão para cada um. Se a gente pensar que essa atualização vai chegar daqui a algumas semanas, então essa loja de essências azuis não vai chegar nem tão cedo e vai ficar mesmo para agosto ou até mesmo setembro. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo do que você acha que a Riot fez para melhorar a loja de essências azuis que demorou tanto para fazer. E se gostou do vídeo, clica no curtir e se inscreve. Vou ficando por aqui, até a próxima. Valeu!